Maestro Forró Tricolor, eu fui da Santa Amante e o que tá animando aqui, junto com toda essa galera aqui, tá certo? O Carnaval de Pernambuco. Maestro, como é a expectativa aí pra esse reinado aí de Momô? Primeiro eu não sou Tricolor, eu sou Santa Cruz. Ah, exatamente. É Fluminense, é São Paulo, exatamente. Eu sou Santa Cruz, agora a expectativa maior possível. Esse é o Carnaval da Esperança, da Retomada, da Alegria. Salve, salve o Carnaval de Recife de Pernambuco, no Brasil do Universo, salve o Carnaval! Um abraço, querido. Esse aí é o nosso Maestro Forró.